Bom dia, e aí como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham descansado. Eu acordei com a voz super rouca, Deus proverá pra hoje à noite. Chegou o grande dia da ministração, tô muito feliz pra glória do Senhor. Estamos aqui pra fazer esse trabalho lindo, que é o trabalho infantil. Louvo a Deus pela vida do meu irmão, até sair aqui pro fundo do quintal, né, pra não acordar eles tão dormindo. A gente conta até duas horas da manhã pra concluir os visuais. Quem tá acompanhando a saga aí dos visuais, que eu esqueci lá em Goiânia, estamos fazendo novamente, né. Então, estão acompanhando aí, tô postando, né, nos stories. Hoje eu estou sem suporte pra segurar o celular, então é a mão mesmo. Então vou ficar trocando de mão. E pode ser que treme, né. Mas a glória é pra ele, o trabalho vai continuar. A gente não vai parar não. Vai só cansar o braço. Mas vamos postar o devocional Café com Deus Pai. Pra glória do Senhor. Amém? E nós estamos com um tema muito bom. Muito bom mesmo. Uma nova direção. É o tema de hoje. Uma nova direção. Então diz assim, ó. A vereda do justo. É como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Provérbios 4, 18. Então, nossa vida, nós precisamos nos santificar. Todos os dias. E são processos, né. Tudo é processo. Nada acontece de uma hora pra outra. Nada acontece da noite pro dia. Tudo é processo. Esse versículo me faz lembrar, eu me lembro muito, assim, com muito carinho, da missionária Eunice. Uma grande amiga minha. Que, dedicada à obra do Senhor, sofreu um acidente. E ficou muito tempo na cama. E todos os dias que a gente ia visitá-la, ela orava com a gente. e recitava esse versículo. Que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, ela sempre falava isso pra mim. E eu ficava muito feliz. Sabe? Então, ela sempre agradecia pela visita, pelo cuidado que tivemos com ela. e me veio a memória, essa doce memória, da missionária Eunice. Por sinal, tô devendo uma visita. Preciso ir visitá-la. Logo estarei indo, em nome de Jesus. Então, vamos lá? Olha só. Diz assim, ó. Desde que nascemos, durante todo o nosso processo de desenvolvimento, somos submetidos a escolhas que a longo prazo impactarão a nossa vida. Por isso, é muito comum que os pais, buscando o melhor para os seus filhos, os eduquem para que tomem as melhores posições, decisões, de modo que os seus caminhos os levem a uma abundante vida com Deus, né? Então, é obrigação dos pais levar seus filhos a ter esse relacionamento íntimo com Deus. Pensando nisso, o Ministério Infantil aqui, né? De Caraíba, de Batalha, tá fazendo esse trabalho, né? Juntamente com os pais. Isso é muito bonito. Então, cada pai levar. E eu sou muito feliz com as igrejas que investem no trabalho infantil. Porque tem muita igreja que não investe nesse ministério, né? No Ministério Infantil. Eu louvo a Deus pelas igrejas que fazem esse trabalho. O pastor Júnior, ele diz assim, Eu sou pai de dois filhos biológicos, o João Pedro e a Isabela. Todas as vezes que faço uma observação a eles, não é simplesmente para criticá-los, mas sim com o intuito de corrigir e direcionar, a fim de que eles possam melhorar e ir além. Com Deus não é diferente. Ele deseja que trilhemos o caminho certo. No entanto, muitas vezes, preferimos os nossos próprios caminhos e fazer escolhas com base naquilo que achamos ser melhor. Eu também sou mãe de dois filhos, né? O Gabriel e a Débora. E a gente já corrigiu quando era criança, ainda hoje, né? A gente vê, já são adultos, um tem 25, vai fazer 25, né? Um tem 24. E é assim, aliás, é, tem 25. Gente, minha filha tem 25, vai fazer 26. Então, o tempo está passando. Eita Deus! Eu também sou mãe de dois filhos, né? Já adultos. E foram criados, foram ensinados e por muitas vezes chamados a atenção com esse intuito de levá-los a trilhar o caminho certo, a estar na direção certa, né? E quando a gente ama, a gente faz isso, a gente corrige nossos filhos. Olha só. Quando jovem, eu não via nenhum caminho até conhecer Jesus. minha vida se resumia à escassez, vazio, dificuldade, medo e rejeição. Mas, a partir do momento em que eu entreguei minha vida totalmente a Ele, aquele ciclo começou a mudar. O fato é que as coisas não mudaram da noite para o dia, mas o Espírito Santo foi me transformando um passo de cada vez, com avanços diários e constantes e pequenas entregas. Aliás, isso permanece assim até hoje. E é assim, é o que eu falei. O processo de santificação é todos os dias, é diariamente, não é da noite para o dia. Nós, nós santificamos todos os dias. Todos os dias, nós nos renunciamos todos os dias. Olha, quais caminhos você tem seguido? Aonde eles o têm levado? Sua vida só terá sentido quando Jesus for o centro. Ou melhor, quando Ele for tudo. Talvez, até hoje, você tenha ouvido seu próprio coração para tomar decisões. Contudo, eu o convido a ouvir e obedecer a nova direção que Deus está apontando para a sua vida a partir de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a nossa palavra-chave de hoje é essa. A palavra de Deus é luz e nos traz conforto e direção. Glória a Deus. e a nossa leitura bíblica de hoje está em Lucas capítulo 3. Se você não leu ontem Lucas capítulo 2, eu aconselho você que volte, leia e hoje leia o capítulo 3. Assim, a gente vai estar lendo todo o livro de Lucas juntos. Amém? A nossa palavra-chave de hoje não podia ser outra, mas direção. Então, qual direção você está tomando? Qual é... quais são as decisões que você está tomando? Quem está direcionando sua vida? Hum? Vamos refletir sobre isso, vamos analisar, estar sempre fazendo a autoanálise da nossa vida, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, hoje o vídeo vai ser mais curto, porque estou sem tripé, gente, meu braço está doendo. A minha garganta também está precisando ser poupada, senão não vou dar conta de pregar no culto. Ai, Jesus, mas é uma maravilha, eu sei que na hora Deus faz. A gente precisa entrar com o nosso... A gente entra com o nosso ordinário e o Senhor entra com o extraordinário. E eu já orei hoje falando com o Senhor para ele agir neste evento, neste trabalho tão lindo. O trabalho infantil para mim é o evento. Eu amo o trabalho infantil. Vamos orar? Deus Pai, muito obrigada por essa manhã gloriosa, obrigada pelo descanso que o Senhor nos concedeu. Te engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, Pai. Obrigada por estar conosco até agora. O Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e eu só tenho motivos para te engrandecer, só tenho motivos para ser grata a ti, Senhor. Deus querido, posso acordar, ouvir o cantar dos pássaros, meu Deus querido, posso contemplar tua natureza, Pai. Isso é tão incrível para mim todos os dias, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. E nessa manhã eu quero abençoar os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, Pai, tão simples, meu Deus. Hoje nem tripé tem, Senhor. Meu Deus querido, mas sai daqui, Senhor, da minha alma, Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Exalto o teu santo nome. E eu quero, Senhor Jesus, abençoar os nossos amigos que têm sido um apoio para mim, que têm, Senhor, compartilhado esses vídeos, que têm comentado, curtido, Senhor Jesus. Meu Deus querido, quantos têm se inscrito no canal. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo apoio desses amigos, que abençam, que a plenitude do Senhor esteja sobre esta casa agora, em nome de Jesus. É para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por você permanecer comigo até agora. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. ofício orçá cada agora. ami pasti ou ou going ou iets